O movimento de combate à violência contra a mulher sempre teve como ponto de partida a ideia de que nem todos os homens são agressores. Por outro lado, essa campanha foca na ideia de que não basta não ser um agressor, é preciso repudiar a violência contra a mulher. Porque além de não ser um agressor, nós homens que não agredimos as mulheres também repudiamos a violência contra a mulher.